Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Memorial Frei Damião na cidade de Guarabira. Vou mostrar para vocês como é dentro desse memorial. Inclusive, você que é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. A gente vai com muita simplicidade, temos apoio técnico para fazer grandes reportagens, mas a gente vai mostrar para vocês muita coisa boa desse nordeste brasileiro. Bem, estou aqui no Memorial Frei Damião na cidade de Guarabira, na Paraíba, fica na região de Campina Grande, se eu não estiver enganado. Santuário Memorial Frei Damião, situado na cidade, é um projeto arquitetônico composto de um museu e uma estátua em homenagem ao Frei Capuchinho Frei Damião de Bozano, missionário nordeste que muita gente já conhece. É considerada a terceira maior estátua do Brasil. Lembrando que a inauguração foi em dezembro de 2004, contou com a presença de mais de 50 mil fiéis. E dentro, existem aí muitas fotos, as missões, Frei Damião, das pessoas que também vão e deixam fotografias, registros da passagem de Frei Damião por todo o nordeste brasileiro e todos os estados do nordeste brasileiro, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, Maranhão. Frei Damião andou por esse sertão nos períodos mais difíceis, que era justamente o período de pobreza, onde as pessoas passavam cedo, onde as pessoas passavam fome, onde havia muitas doenças, enfim, muitas mortes, crianças, idosos. E Frei Damião passou por esse local nos momentos mais difíceis, digamos assim, levando a fé, levando a paz, o amor e a esperança. Então, é um lugar muito bonito. Temos aí São Francisco de Assis, o santo da simplicidade, da humildade, da natureza, dos animais. Temos aí São José, Frei Damião. E trazendo maiores informações, o santuário foi projetado pelo arquiteto Alexandre Azedo, Memorial Frei Damião, de autoria do arquiteto paraibano Gilberto Guedes. A construção foi no dia 27 de março de 2000. O santuário foi arquitetado pela diocese Guarabira e também foram muitos importantes para a sua construção. A então prefeita de Guarabira, em 2000, que era Lea Toscana e seu marido, deputado Zenop Toscano. O local foi transformado em santuário através de um decreto emitido pelo então administrador apostólico Dom Jaime Vieira Rocha, em 2007, tendo como primeiro reitor o padre Gaspar Rafael Nunes. Em 29 de abril de 2013, Dom Lucena, bispo de Guarabira, entregou o santuário de Frei Damião aos cuidados da ordem dos frados menores Capuchinhos, da qual o servo de Deus Frei Damião fazia parte, nomeando reitor Frei José de Oliveira. Atualmente administra o local, o padre, não sei se ainda é, mas não vou dizer porque talvez não seja, mas o santuário fica situado em Guarabira, no Piemonte da Borborema, a 98 quilômetros da capital João Pessoa, no estado da Paraíba, na Serra da Jurema, que é um local muito alto. E aí vocês observam, tem muitos artefatos da época de Frei Damião, muitas recordações de utensílios que ele usava. A principal atração do santuário é a estátua do Frei Damião, que tem cerca de 34 metros de altura e pode ser vista de qualquer ponto da cidade. Do alto da Serra da Jurema, é possível ver toda a cidade e algumas cidades próximas, situadas em um raio de 50 quilômetros. O monumento possui ainda o museu, que foi montado com a consultoria da Fundação Joaquim Nabuco, Casa de Ex-Votos, Praça de Celebração, Capela e Via Sacra. O Museu do Santuário de Frei Damião, além de objetos pessoais, fotografias e artigos religiosos, dispõe ainda de várias estátuas em tamanho natural, as quais reproduzem aspectos da vida do santo das missões. Por decreto da Lavra do Administrador Apostólico da Diocese de Guarabira, Dom Jaime Vieira, o memorial de Frei Damião, no final de 2007, foi elevado à categoria de Santuário Diocesano. À medida, ela pode ser realizada os casamentos e batizados. Também pode ser realizada os casamentos e batizados. Os dois acessos ao santuário são pavimentados e iluminados. No alto, pode-se ver toda a cidade de Guarabira. Ao longo do percurso, é possível ver todas as estações à Via Cruzes, fruto do trabalho de artesões locais, além do cruzeiro, que foi erguido bem antes do memorial na década de 60. Com aproximadamente 34 metros de altura, o memorial atrai turistas de vários locais e é a terceira maior estátua do Brasil, superada apenas pelo Cristo Redentor e pelo alto de Santa Rita de Cássia, no Rio Grande do Norte. Então, eu não sei quantos metros tem a estátua de Padre Cícero. A estátua de Padre Cícero que fica no Ceará. Vou até pesquisar aqui. Quantos metros? 27 metros, né? Terceira maior estátua do mundo esculpida em concreto. Possui 27 metros de altura e foi esculpida por Armando Lacerda. Agora, eu não sei, porque aqui diz que a estátua de Frei Damião é a terceira maior, tem 34 metros de altura. A de Padre Cícero são 27. Tem uma informação que diz que é a terceira maior estátua do mundo esculpida, né? Não sei. Mas, de qualquer forma, o santuário fica situado em Guarabira, no Piemonte, da Borborema, a 98 quilômetros da capital João Pessoa. A principal atração do santuário é a estátua de Frei Damião, conforme já falei, né? Que tem 34 metros de altura. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente agradece aí a todos que nos assistem. Muito obrigado. Vídeos novos aí sendo lançados todos os dias no canal. Tanto acompanhamos a transposição do Rio São Francisco e as barragens dessa grande obra, como também as cidades do nosso Nordeste Brasileiro e as coisas simples da roça, principalmente as coisas simples da roça do nosso sertão nordestino. Um abraço a todos, paz e bem, e até o próximo vídeo.